Fala gente, beleza? Vídeo novo pra vocês. Essa aí do videozinho é a Geleia, tá? Ela é uma budogue francês de aproximadamente 9, 10 meses. Ela frequenta a escola do Bangalô semanalmente. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um treininho que a gente fez com ela de controle de impulso diante de bola, tá? Ela gosta de bola, tá? Ela não é aquela cachorra vidrada em bolinha, então o impulso dela perante a bola existe, mas não é algo tão absurdo assim. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa trabalhar ela perante a esse tipo de estímulo, né? A gente às vezes faz esse tipo de atividade do cachorro correr atrás da bola, pegar, absolutamente é interessante, mas isso não pode se tornar regra, né? E do mesmo jeito que a gente tem que ensinar o cachorro a pegar a bolinha e devolver pra gente, soltar, né? Pra que a dinâmica funcione, pra que não seja algo que você joga a bolinha e o cachorro fica fugindo de você, absolutamente é interessante interessar pro cachorro fazer essa brincadeira com regras. Mas em paralelo, é importante ensinar pro cachorro de que essa atividade só acontece quando a gente realmente inicia essa brincadeira. Ou seja, não é porque existe uma bola no ambiente que o cachorro tem que ficar vidrado, tem que ficar querendo pegar a bolinha, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque na vida real mesmo, quando a gente for fazer a caminhada, Quem tá assistindo esse vídeo e faz caminhada em praças normalmente já deve ter perpassado por isso. Às vezes o cachorro acaba se interessando por uma criança que tá brincando de bola ou algumas pessoas estão brincando de bola e acaba dificultando o passeio. Por quê? Porque o cachorro acredita que aquela bola seja o motivo pra ele querer brincar, seja o start, né? Pra que ele corra atrás da bola. E a gente precisa ensinar pro cachorro que essa brincadeira acontece quando a gente determina e quando existe uma bola dentro do ambiente onde nele não está envolvido, ele precisa ignorar, tá? Então é um treininho simples que a gente tem que ensinar pros cães, mas de extrema importância, tá? Nem todas as bolas que os cães vêem, eles têm que se engajar. Mas pra isso a gente precisa ensinar. Então nesse videozinho é justamente isso. Eu tô trabalhando com ela bastante o controle de impulso. Vocês podem ver que ela faz um double down bem certinho. Ela fica bem tranquilinha. Absolutamente ela tá se controlando. Vocês podem ver que ela mexe a cabeça. E claro, eu tô usando a comida dela pra ir sempre reforçando, tá? Então toda vez que eu jogo a bolinha, a bolinha vem na minha mão, eu vou criando essa situação. E toda vez que ela permanece aí, massa, eu vou pagando. Claro que eu vou também criando um espaço de uma recompensa e outra. Porque eu não quero que ela fique aí apenas pro interesse da comida. E quando a comida não vem, ela quebra o comando, entendeu? Então sim, a comida é bacana. O reforço em si com comida é bacana. Porque eu digo pra ela que ela está certa. Então ela tende a praticar mais vezes esse comportamento de ficar deitada, porque sabe que vai ser recompensada. Mas claro que eu vou criando distância de uma recompensa e outra. Eu não quero que ela faça simplesmente por comida. É essa a ideia. Eu quero que ela realmente se controle. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente estiver numa situação real mesmo, caminhando com ela, e essa situação acontecer, é muito provável que a gente não tenha essa recompensa na mão. E a gente precisa que mesmo assim ela responda dessa forma controlada. Entendeu? Mas absolutamente, durante um treino, num treino interno, eu gosto de usar. Principalmente porque os cães que vêm pra escola aqui do Bangalô, os tutores mandam comida pra gente. A gente tem que dar comida pra eles em alguns períodos. Então tem vezes que a gente dá comida no pote, mas também tem vezes que a gente usa tudo isso pra criar novos comportamentos, pra criar novos comandos e por aí vai. Então a recompensa vem aí pra só mostrar que ela acertou. A partir daí a gente vai continuando o exercício pra que ela continue acertando, independente da recompensa ou não. Mas era esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês, um pouquinho do treino que a gente também faz aqui na escola do Bangalô. Então tem cães que trabalham direcionamento de guia, tem cães que trabalham um pouquinho de exercício duplês. Como vocês podem ver, os cães que estão lá atrás também estão se controlando. Existe o Chico que está na esteira, a Renatinha está tomando conta deles. Então sim, eu estou com treinamento direcionado para a geleia. Mas absolutamente os outros cães ali, o Santista, por exemplo, vocês podem ver que está deitado. Pra ele, ele é um tipo de cachorro que tem um drive pra ir atrás de bolinha, assim, incrível. Se fosse assim por ele, por escolha própria, ele ficaria o dia inteiro vidrado atrás de bolinha. E claro que a gente sabe que isso não é saudável, né? É importante a gente ter momentos de atividade um pouco mais puxada. De repente essa atividade de bolinha acaba gerando uma certa excitação na mente dos cães. Mas assim, é sempre bom a gente trazer o cachorro de volta pra que a gente possa ter um cachorro equilibrado, né? Então, nem só uma vida passiva, nem só uma vida totalmente ativa faz com que o cachorro tenha uma vida equilibrada, né? Como a própria palavra fala, equilíbrio. Um pouco de cada coisa é o que faz o cachorro se tornar completo. E sim, faz com que a gente possa ter uma atividade mais puxada e uma atividade mais passiva. E independente do que aconteça ao redor, o cachorro tenha um certo controle. Porque ele sabe que quando for pra, de fato, ele interagir com a bola ou com qualquer outro objeto, a gente vai dar a liberação, a gente vai dar o ok e por aí vai, tá? Mas assim, como eu falei, é importante o cachorro aprender a brincar com aquilo que a gente gostaria que brincasse ou aquilo que o cachorro tem mais interesse em brincar. Mas é importante a gente ensinar também a ignorar, porque nem todas as bolas, nem todos os recursos é do nosso cachorro, certo? Então é isso, videozinho simples, vídeo novo aí pra vocês. Referente à escola de cães e treinamento de controle de impulso, certo? Quem gostou do vídeo, deixa um like aí pra gente. E qualquer dúvida pode mandar que a gente responde vocês, tá bom? É isso, minha gente, bora! E aí E aí